Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados, e eu decidi dar um presente do dia dos namorados pra Jamile. Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo. Vídeo são rápido rapaziada, dá aquele jeito. Vocês devem se perguntar, mas Leandro, vocês namoram? Teve pedido de namoro? Teve alguma coisa aqui no canal, no teu Instagram? Não tô sabendo disso, achava que vocês eram só amigos. Deixa eu explicar pra vocês. Eu conheço a Jamile já faz um tempo. A gente começou na amizade, ela me ajudando no canal, a gente gravando. Aí o pessoal começou a xipar a gente, aí acabou que aconteceu o primeiro beijo. A gente ficou, já tá ficando, já tá com um tempinho, mas a gente não oficializou o nosso namoro. Assim, pra mim, já é um relacionamento. Mas pra Jamile, não só pra Jamile, pra toda mulher, tem que ter um pedido de namoro pra oficializar, pra iniciar uma relação. Mas não aconteceu o pedido de namoro ainda. Como pra mim, a gente já tem uma relação, eu decidi comprar um presente pra ela. Já vinha pensando, já faz uns dias, só que ela foi mais rápida. Ela comprou um presente pra mim também, faz dois dias. Ela gravou um vídeo pro canal dela, já postou, o vídeo saiu hoje. Na data que eu tô gravando esse vídeo, no dia 12, o vídeo saiu hoje lá. Eu vou deixar na descrição aqui. Vai lá, assiste, mas calma, assiste meu vídeo até o final. Depois você vai na descrição e assiste o vídeo da Jamile. Agora deixa eu sentar aqui e explicar pra vocês o que foi que eu tramei. O que é que eu vou comprar de presente pra ela. Queria que hoje fosse pedido de namoro? O vídeo do pedido de namoro? Queria, mas ainda não é. É tudo no tempo de Deus, vamos ter paciência. Mas logo, logo, se inscreve no canal, ativa a notificação, que logo, logo, do nada vai chegar a notificação. Pedir a Jamile em namoro. Vai chegar o dia, vamos ter calma, vamos ter paciência. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito pra acompanhar os próximos. Agora deixa eu explicar pra vocês o que foi que eu tramei. Eu tava na barbearia, fui cortar o cabelo, fazer a barba pertinho da casa da Jamile. Eu ia passar lá pra buscar ela, trazer ela pra cá, pra casa. Eu falei pra ela que quero gravar um vídeo mostrando o presente que ela me deu. Nesse vídeo ainda eu vou mostrar pra vocês o que foi que ela me deu, tá certo? Aí eu já tava pensando em dar um presente pra ela, mas eu pensei, como é que eu vou driblar a Jamile? Eu tava na barbearia, ia passar pra buscar ela. Tá em cima da data, hoje é dia dos namorados. Eu quero dar um presente pra ela, não tinha comprado ainda. Final de semana a gente passou o final de semana juntos. Não deu pra eu sair de perto dela pra comprar alguma coisa. E hoje eu pensei, sabe de uma coisa? A XJ tá com pneu furado, ela tá precisando de um pneu novo. Eu vou falar pra Jamile. Ó, tá aqui o áudio que eu mandei pra ela, vou mostrar pra vocês. Vou falar pra ela que consegui os pneus na Padre Cícero e vou lá comprar. Aí como os pneus é grande, eu até falei pra ela. Não, eu levo uma liga, amarro na moto e levo pra casa. Então eu não passei pra buscar ela. Deixa eu mostrar aqui o áudio. Terminou agora, viu? E aí eu vou lá na MSG lá na Padre Cícero, que eu tava falando de áudio aqui. Aí diz que lá tem o pneu, o pneu da XJ. Aí eu vou ver lá, dependendo eu já trago, entendeu? Levo uma liga, amarro na moto que é grande. Viu? Quer que eu passei aí ou eu vou logo? Porque se tu quiser ficar aí, aí eu vou lá, entendeu? Já almoçou? Aí ela. Almoçou agora? Agora fica aqui então, é que tu não vai almoçar não, tô? Eu não tô com fome ainda não, mas ainda foi tarde. Qualquer coisa é o almoço por lá, viu? Dá certo. Aí eu te aviso quando estiver voltando. Ou eu vou te buscar lá e peço a roupa pra tu, viu? Eu vou lá, não tá respondendo mais? Faz dois minutos que eu mandei a mensagem e tu não responde. Ela pode responder. Aí eu falei, eu vou lá. Ela acha que eu tô indo comprar o pneu da XJ, que tá furado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só como é que tá o pneu, ó. Tá furado e tá careca. Tô precisando de um pneu novo. Ela acha que eu vou lá comprar o pneu, mas não. Eu vou comprar o presente dela. Agora bora lá, comprar o presente dela. Filmar a reação dela, entregando também. E nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar também o presente que ela me deu. Tá certo? Que ela me deu um presente também. Bora lá no shopping agora. Galera, cheguei aqui no shopping, não deu o passeio. Aqui tem a loja que tem o que eu vim comprar. Eu vim na Avivara, atrás de uma pulseira Pandora pra Jamila. A loja é chique, olha como é futuro. De chinela, jogada. A moto vai ficar aqui. Nem sei se pode estar assinando aqui. Fala a placa ali. Não pode. Mas é rapidinho. Não vou demorar muito. Legal, entra na subeteria e dá acesso ao shopping. Vamos procurar a loja. A loja é essa daqui. Vê se não é chique. Galera, comprei, deu certo. A loja fica ali. Ó. Não filmei lá, tava com vergonha. Mas deu tudo certo. Chegando lá, eu mostro pra vocês. Tá bom? Vou pra casa. Vou falar com a Jamila, pedi um Uber pra ela. Quando ela chega lá em casa, eu entrego o presente e filmo a reação dela, tá bom? Vamos pra casa agora. Galera, acabei de chegar em casa. Meu Deus, como eu tô cansado. No shopping que eu tava, o Del Passeio, fica umas meia hora daqui de casa. Foi meia hora pra ir, meia hora pra voltar. E eu tive uma ideia. Comprei uns chocolates da Cacau Show. Olha só. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu coloquei aqui dentro da sacola da Cacau Show, coloquei a sacolinha que tá na pulseira da Pandora. Eu vou deixar aqui dentro. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar pra ela na sacola da Cacau Show. Ela vai achar que é chocolate. Normal, só chocolate. Quando ela abrir, quer ela olhar o que é isso. Aí, vai puxar. Vivara? Aí, vai abrir. Aí, ela vai ver. Vou mostrar pra vocês também. Beleza? Ela já pegou o Uber. A mãe dela trabalha aqui perto de casa. A mãe dela trabalha aqui no Parque Dom Pedro, pertinho de casa. Ela pegou um Uber com a mãe dela e ela foi lá pro trabalho da mãe dela. Então, eu vou buscar ela lá agora e venham pra cá. Quando eu for, eu vou botar a câmera no capacete, pra ir gravando. E eu vou falar pra ela que eu tô gravando um vídeo que eu troquei os pneus da moto e tal. Comprei os pneus, coloquei no canto, vim em casa, deixei a moto. Vou falar pra ela isso, né? Só conversar a piada. Aí, quando chegar aqui, eu vou falar da surpresa. Vou entregar a sacola pra ela. E ela vai achar que é só chocolate. Mas não é só chocolate. Vocês têm que ver a pulseira. É muito linda. Linda demais. Vocês vão ver. Eu vou colocar essa sacola lá no quarto. Vou deixar aqui. Deixa eu fechar isso daqui direitinho. O negócio é chique. Eu não entendo muito nada. A mulher que entende. Essa parada de pulseira da Pandora. É tipo o iPhone das pulseiras, entendeu? Vamos fechar aqui, ó. Pronto. Fechou. Lacrou. Certo? Vamos deixar aqui. Vamos cuidar. Que a Jame já tá me mandando mensagem aqui. Ela tá me ligando. Nem atendi. Ó. Chamada de voz perdida. Tá doida. Demorei demais. Ela tá achando estranho já. Vou falar pra ela que deu certo. Gravei o vídeo. Demorei muito. Demorei muito. Foi mal. Demorou lá. Como é que é? Já tava mandando mensagem ligando. Tchau. Deu certo. Eita. Deu certo. Eu coloquei. Foi os pneus logo. Comprei e coloquei. Troquei. Por isso que demorou. Foi. Troquei foi os dois logo. Os dois logo. E tem o quanto? 1.500. Opa! Mesmo preço da internet. No Mercado Livre tava 1.500. Opa! Comprei de 1.500 lá também. Eu comprei sempre. Foi rápido de quem? Da Bigil. Da Bigil? De um amigo dele. Ele. Ele arrumou o CNPJ. Eu comprei. Me inteira. Eu vou finalizar o vídeo ainda. Eu vou finalizar o vídeo. Tu quer aparecer no final? Chama ela. Tá vendo? Tu vai querer aparecer? Aí tu se ajeita aí. Cabelo, alguma coisa. Espera aí que eu tenho um negócio pra te mostrar. Espera aí que eu tenho um negócio pra te mostrar. Por isso que eu tô gravando ainda. Tu foi logo entrando. Eu tenho um negócio pra te mostrar. Você me deu um presente, né? Calma aí. Deixa eu gravar do celular. Ó, você me deu um presente, né? Tu me deu um presente e eu tenho uma coisa pra te dar. Pra retribuir. Não porque você me deu. Eu já pensava, né? Não. Em te dar isso. E como é dia dos namorados, você me deu um presente. Lembrando, não porque você me deu, entendeu? Porque realmente eu já ia te dar esse presente. Tá certo? Tá preparada? Eu não quero, Leandro. Consegue mais falar nada, não? Não, o que é, então? Vou te mostrar. Deixa eu desligar aqui essa câmera aqui que tá gravando. Aperta aqui, aperta pra mim. Ai, meu Deus. Aperta aí. Tá molhando? Tu não percebeu na moto ali o pneu, ó? É o velho. É o mesmo pneu. Eu tava resolvendo outras coisas agora de tarde. Não troquei o pneu, não troquei. E o que foi, Leandro? Tem um negócio pra te mostrar. Cadê? Eu quero ver logo. Tu quer ver logo? Vem cá. Fecha o olho e vem pra cá. Fecha o olho e vem pra cá. Tá? Minha mãe vai já chegar e eu deixei aqui no quarto pra te mostrar aqui. Fecha o olho. Não pode abrir, viu? De verdade, Jamil. Não tô brincando. Eu sento. Sente aí. Sente aí. Ai, Leandro. Ó, se levanta. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. É uma simples coisa, mas é de coração. É um presente, viu? Tá bom? É uma garrafa? É uma garrafa? Ai, Leandro. Cadê? Eu quero ver. Tá na tua frente. Olha aí agora. Agora? Pode olhar agora. Sei. Dois. Um. Chocolate. Mas tu tá podendo comer chocolate? Não, porque eu tô de dieta. E aí? E agora? Mas eu vou comer? Eu vou comer, então. Você vai comer? Quer prazer? Olha aí. Não, Leandro. Não, meu Deus. Meu Deus. O que é que tem aí? Eu não entendi, não. O que é que tem aí, Jamil? Eu não acredito. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Mentira. Tu tá me trollando. Não, não. Olha direitinho o presente. Calma. Tu tá me trollando, Leandro. Não. Não, mentira. Olha direitinho. Não, Leandro. Eu não acredito. Eu não acredito. Olha direitinho aí. O que é isso? O que é isso? Eu não tô entendendo. O que é isso? O que é? O que será isso aí? Ai, meu Deus. Eu só rasguei a sacola. Rasguei a sacola. Sem querer, Leandro. Não tem problema, não. Vai. Será ainda? Ai, Leandro. Eu não acredito. Será ainda? Meu Deus. Eu não acredito. O que é isso? Leandro, eu não acredito. Leandro. Meu Deus. Meu Deus. Eu não sei o que é que eu falo. Não acredito. Eu não tô conseguindo abrir. Tá um pouco escuro aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá um pouco escuro. Não acredito. Gostou? Gostou? É uma pulseira. Eu não gostei. Eu amei. É uma pulseira da Pandora que você tinha falado. Não acredito. Leandro. Não, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu não acredito, Leandro. Gostou mesmo do presente? Tô, eu não sei não o que falar. Porque nunca passou pela minha cabeça que tinha me dado essa pulseira. Eu nunca passou. Nunca, nunca. De verdade. Nunca, nunca, juro. Eu imaginava que poderia ser um capacete ou então, sei lá, qualquer outra coisa. Mas, tipo, essa eu vou... Cadê? Deixa eu ver. Mostra aqui. Mostra aqui no vídeo. Deixa eu ver. Não, Leandro. Caramba. Não acredito. Leandro, pelo amor de Deus. Ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui tem um casalzinho, ó. A gente não tá oficialmente namorando não, né? Mas a gente já tem um relacionamento, né, Gemilo? Já tem um relacionamento, ó. Aí tem um casalzinho. Deixa eu te mostrar de perto aqui, ó. Ó. Aqui é um casalzinho, ó. Uma menina e uma menina se beijando, um coraçãozinho aqui. E aqui, tu falou tanto que queria um anel. Oh, meu Deus. Tem um anel, ó. O Nath comprou um isso aí, ó. Olha que bonito. Como é que chama isso aqui? É berloque? Berloque. Pronto. E, ó, a pulseira não é aquela mais comum, não. Essa pulseira aqui, ó. Tem um coraçãozinho. É... Como é que fala? É gravejada? Cravejado? Cravejado. Não sei nem falar. E ainda tem também o pega-ladrão aqui, ó. Se Deus me dá a pulseira, se abrir, tem isso daqui. E o Leandro, o Leandro é surpreendente. Não, o Leandro tá brincando comigo, né? Ei, gostou tanto que esqueceu até do chocolate. Rebolou, foi longe, né? Rapaz, tem um chocolate aí também, viu, Gemilio? Eita, o Neném, sério. Tem um chocolate aí, pai. Não pode comer, não, responde. Eu te amo, né? Sério, Leandro, eu não tô acreditando. Eu tô, assim, em choque. Abre aqui o chocolate, abre. Em choque que eu tenho uma pulseira da beivara. Sério, eu tô... Meu Deus, tô muito... Top, né, Gemilio? É isso, Gemilio. Meu Deus, eu tô muito feliz. Tô muito feliz, eu tô muito feliz. Cadê? Essa pulseira é meu sonho. Sabe, tipo assim, é meu sonho. Eu amo, tipo, essas coisas de pulseira. E minha pulseira quebrou. Quebrou, cadê? Tá por aqui, tá até aqui em casa. Quebrou. A pulseira dela quebrou, ó. E eu já tava, tipo, mega triste. Porque eu não gosto de ficar sem pulseira, sem anel, sem cordão. Ó, é porque não foca, né? Mas tá quebrada. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? A botuladora é aqui, só que quebrou aqui. Entendeu? Tem que consertar. Agora tá com um. Agora eu não preciso mais consertar, não. Porque eu tenho a pulseira da Vivara. Bota em mim e falou. Ai, meu Deus, não. Não acredito. Colocou. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que eu ganhei essa pulseira. Eu tô muito feliz, porque eu não sei nem explicar, lembra? Então é muito perfeito. Ai, meu Deus. Pronto, é isso aqui. Deixa assim, não é? Se quiser... Não sei como é que é. Junta, os dois, junta. Ah, junta assim, juntinho, né? Isso. Ah, bem aqui, né? Aham, pronto. Desse jeito? É. Meu Deus do céu, eu não acredito. Pronto. Aí aqui tem os bichinhos, ó. Os berloques. É. O anel. Caramba! Pô, legal, né? Ah, Leandro. Como é que... Não acredito, Leandro. Ficou bonito demais. Ficou muito bonito, Gemili. Sério mesmo. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Esse foi o meu presente do Dias Amorados. Ih, lacro. Gente, sério, agora eu tô me sentindo assim, caramba, eu dei uma garrafa e ele me deu uma pulseira da vívora. Mas no meu aniversário você me deu, ó, a maleta zona aqui, viu que tá, ó, com a maleta zona aqui, que vai até mecânica agora, viu? Eu vou mostrar pra vocês rapidão. Eu vou mostrar pra vocês rapidão, antes de finalizar o vídeo, o meu presente também. Cadê meu presente? Tá aqui, ó. Ah, tá aí, ó. Tá aqui, ó. Pronto, meu presente tá aqui, ó. Só que eu entreguei antes. Ela me entregou sábado, faz dois dias. Vem pra cá, ó, pra não pegar a bagunça. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ela me deu uma garrafa da Paco, galera, ó. Olha só, a caixa da garrafa. A garrafa tá aqui. Ó, veio nessa embalagem aqui, bem romântica. Bem fofinha a embalagem. É porque ela colocou de volta aqui a garrafa, ó. Nem usei ainda, porque eu quero comprar a borrachinha aqui de baixo. Pra não acontecer de derrubar, machucar a garrafa, arranhar, né? Eu vou comprar primeiro a proteção e tenho que mandar colocar meu nome, né? Isso, tem que colocar teu nome. Gravar o nome. Que é a garrafinha que eu gostei demais. Eu ia comprar e sempre falava assim. Eu via a garrafa no shopping e falava, depois eu compro. Ah, deixa pra depois. Não tava vendo como prioridade, mas eu queria muito, entendeu? Aí a Jamila veio e comprou, né? É igual a pulseira. Eu queria muito, mas não era uma prioridade no momento. E você veio e me deu. E eu tô muito feliz. Agora vamos abrir a caixa de chocolate. A Jamila não tá podendo comer muito chocolate, não. Porque ela tá de dieta, né? Mas eu vou comer por ela. Vai, não. Abre aí. Mirulim dessa caixa, meu Deus. Calma, é assim? Pronto. Olha isso, Jamila. E fica... Cada momento com você é especial. Hummm. Cara, eu tô muito assim, hein? Puxa aí. Puxa aí. Bora comer um? Bora. Bora. Eita, caramba. Como é que tira? Como é que abre? Puxa tudo uma vez. Pronto. Uh. Vamos, você quer qual? Eu quero um coração. Um coração? Me dá um coração aí. Pode ser o meu? Me dá o seu coração aqui, né? Puxa lá. Hum. Peguei quase nada. Hum. Muito bom, né? Muito bom. Até babei, ó. Tão bom que babei. Quer outro? Quero. Quer qual? Esse? Pode ser. Não, prova desse, vai. Dá. Hum. Hum. Bom? Muito bom. Puxa aí, puxa aí. Hum. Realmente, pra eu, hein? Muito bom. Fazendo inveja aqui pro pessoal, Jami. Tô muito feliz. E aí, gostou do presente? Não gostei. Ah, mei. Pulseira, chocolate. E eu ia trazer só pulseira. Eu pensei, não. Vou passar aqui na Cacau Show. Vai olhar um chocolate. Aí, como a sacola veio grande, eu pensei. Sabe que é uma coisa? Eu vou pegar a sacolinha pequena, coloco dentro da grande. Ela vai achar que é chocolate. Quando abrir, vai tá lá a pulseira. Foi o que tu achou, né? Quando tu viu, tu achava que era só chocolate. Eu imagino, era só chocolate. E, tipo assim, eu quero mandar Cacau Show, Leandro. Foi lá e comprou. Pode pegar mais um? Pode. Então, mais um aqui. Ai, quando eu abri, que eu vi a sacolinha laranja, eu conheci de longe. De longe, eu conheci a sacolinha laranja. Só de ver a sacolinha, descobri o que era. Uhum. Porque... Porque... Eu entendo, eu conheço. Vivara é a marca da pulseira que eu queria. O modelo é Pandora, entendeu? Entendi. Mas também tem uma loja da Pandora, só que eu acho que não tem aqui em Fortaleza. Ah, em Fortaleza não tem. Mas tá louco, tipo, essa pulseira é cara. E eu não acredito que eu tenho ela e que eu ganhei. E que você pensou nisso. Então, feliz dia dos namorados. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Ele vai estar aqui na descrição. Ela postou um vídeo lá, me dando um presente também. Agora vocês vão lá assistir o vídeo no final dela, tá bom? E o presente dele, botou o meu no chinelo, viu? Porque o presente dele foi top. Isso não importa. Não importa o negócio de preço, não tem isso não. O que importa é a lembrancinha, né? O sentimento. O sentimento, né? E também por ter... Se fosse uma cartinha, você também tinha gostado, né? Do mesmo jeito. Não importa, é porque é uma pulseira cara e isso aqui. Não, eu até joguei o indireto. Eu falei assim, ó. O que importa... Eu até postei nos stories, nos meus amigos. O que importa não é o presente, é a intenção. Então, se fosse uma cartinha, se fosse uma rosa, pronto, né? O que vale a intenção. E a surpresa também. Porque a pessoa vai ter a surpresa de ganhar alguma coisa, né? É, surpreender, entendeu? Eu tô muito feliz que você conseguiu me surpreender. E eu não desconfiei, porque, tipo, gente... Eu nunca imaginava na minha vida que eu ia terminar essa pulseira. Nunca na minha vida. E foi um corre doido, viu? Pra buscar essa pulseira. Então, eu terminar o vídeo aqui, eu te conto, viu? Tu vai me contar? Te conto. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que achou do vídeo. Comenta se você gosta da gente gravando aqui pro YouTube. A gente juntos, né? E se vocês querem, né? Que o pedido de namoro saia. Todo mundo quer, até eu. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui!